Fala meu amigo Mito de Oplayer na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do Xbox One. Estamos aqui de novo com uma câmera para bater um papo com você referente aos consoles da próxima geração da Microsoft, Xbox Lockhearts e Xbox Anaconda. Segundo informações o Xbox Anaconda vai ter Ray Tracement de processamento, um processador somente para fazer Ray Tracement. Para quem não sabe, Ray Tracing é um algoritmo que sintetiza o processamento 3D e que vai auxiliar demais a GPU dos consoles da próxima geração da Microsoft. Então hoje nós iremos conversar exatamente disso. Foi vazado também as informações do Playstation 5 que diga-se de passagem são muito boas. Mas se as informações do Xbox Anaconda forem verdades, o console vai vir para destruir geral, é isso aí mesmo. Vai vir para acabar com a concorrência e se consolidar de novo como o melhor console, o mais potente da próxima geração. Já temos nessa geração o Xbox One X e talvez aí o Anaconda pode vir, pode vir para abalar as estruturas da próxima geração. Beleza? Então antes de eu falar para você das configurações aí, das configurações não, das specs desses dois consoles, eu já peço para você clicar no like aqui para a gente também se inscrever no canal e também clicar aqui no sininho. Mais um bate-papo informativo para você aqui no canal mais Xbox. Então bora conferir aqui, eu vou clicar, vamos abrir as specs que foi um papel meio que vazado com as specs desses consoles. E diga-se de passagem, o cara escreveu muito bem, entendeu? O cara para escrever isso tem que ter embasamento de informação, não é qualquer um que vai sair inventando moda e colocando aí. E também foram vazados outros papéis com mais informações destes novos consoles, até dos dev kits, né? Que vai ser bem versátil o modo que eles vão poder trabalhar. Você vê que o dev kit aí tem uma configuração maior do que o console já pronto para o consumidor. Afinal, o dev kit tem que trabalhar os jogos da melhor forma possível, por isso ele recebe uma configuração melhor. Beleza, amigo mito? Então bora conferir aqui as configurações do Lockhart. Ele que tem um processamento de oito núcleos. O Anaconda também vai ter um processamento de oito núcleos. Olha só, um carro passando enquanto eu estou falando as specs para vocês. É só aqui no canal mais Xbox. Daí eu no meu setup baby, quase suado aqui para vocês, para passar estas configurações. A GPU também do Lockhart vai vir na V4 com 5.5 Teraflops. Ele vai ter um RCC que é o Ray Custom Chip, que é o Ray Tracing, né? De 1 Teraflop e vai ter uma SSD de 256. Uma HDD também de 1 Tera. Aliás, a SSD de 256 do Lockhart, tanto do Lockhart quanto do Anaconda, não se sabe se vai estar lá só para ajudar na rendenização, né? No carregamento ou ela vai estar lá também para armazenamento. Afinal, nós temos uma HDD de 1 Tera aqui no Lockhart e tem uma Anaconda de 2 Tera. Nós vamos continuar falando do Lockhart, senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Lockhart aqui ó, é esse que está na ponta esquerda da sua tela. Vamos começar falando da memória RAM. Começar não, né? Terminando aqui, falando da memória RAM, que vai ser de 12 GB. É uma baita memória, hein? Lockhart também está bem bacana e vai ter Ray Tracing para auxiliar no processamento da GPU. Portanto, a GPU vai passar a ser, se tiver Ray Tracing, de 6.5 Teraflops. Está bom demais aí para o Lockhart. Vamos partir para o Anaconda, que daí é a ignorância da coisa, entendeu? A configuração está bem pesada, pode ser sim que seja verdade, o rumor é muito forte. Tem mais anotações, muitas anotações aí sobre essas specs. O cara não ia fazer à toa e o cara tem embasamento que escreveu isso daí. Beleza, amigo mito? Vamos lá. A GPU vai ser de 11.1 Teraflops e ele vai ter 2 RCCs, que é o Ray Custom Chip, o Ray Tracing. Ele vai ter 2 Teraflops de Ray Tracing e uma SSD de 512 e uma HDD de 2 TB. Beleza, amigo mito? A memória RAM vai ser de 24 GB. Cara, é uma configuração bem monstra, bem monstra mesmo e, digamos, até abusiva, cara. Porque, cara, está bem pesado aí esse Anaconda. A gente, claro que não vai saber o custo dele. Vai ser um pouquinho salgado, porque quem quer performance tem que pagar mais. Estou até quase enrolando a língua para falar aqui para vocês. Mas a configuração do Anaconda está bem pesada. E se vier isso, vai sim se consolidar com o melhor console da próxima geração. Beleza, meu amigo mito? Mas ainda estamos falando aqui de um rumor. Eu não estou falando que ele é melhor que o PlayStation 5. Ainda trata-se de um rumor. Depois tem o DevKit, que conforme eu já falei para vocês, ele vem mais parrudo para as desenvolvedoras, para os estúdios estarem trabalhando nos seus jogos. E depois tem o xCloud, que é o processamento em nuvem do Xbox. Beleza, amigo mito? Então, dixo de passagem, Anaconda está sensacional. Com uma baita configuração. Ao todo, com os dois teraflops e o 11.1 de teraflop de GPU. Ao todo, vão ser 13.1 de teraflop para processar no Xbox Anaconda. É bem pesado o bagulho, cara. Está bem bacana, hein? Uma configuração bem ousada, digamos assim, de passagem. Diga-se de passagem, uma configuração ousada. Sensacional. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de alguém aí, de alguns, pelo menos, que estão na dúvida referente às configurações dos consoles da próxima geração da Microsoft. Eu espero que você tenha curtido mais um vídeo informativo aqui do seu Mais Xbox. Eu vou tirar para ficar a telinha bonitinha aqui para vocês. Galera, estou muito ansioso. Provavelmente os caras vão apresentar isso aí na E3. É uma baita informação para vocês. Só falando que, conforme eu já falei no início, não lembro mais nem o que eu falei no início, mas PlayStation 5, parece aí que o Ray Tracing dele não se sabe se vai ser por software ou por um processador específico. Ao contrário do Anaconda e também do Lockhart, que vão ser Ray Tracing físico. Vai ter um processamento só para Ray Tracing. Um processador só para Ray Tracing. Beleza, meu amigo? É muitas palavras, então eu chego a me embananar aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do seu Mais Xbox. Não se esqueça de deixar o like para a gente, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E está rolando sorteio, hein? Está imperdível. Beleza, meu amigo amigo? Fique em paz. Felicidades sempre. Falou!